Essa história não é nova. Uma influenciadora negra viraliza e ela é o momento, ela é a beleza, ela é o estilo, ela é a representatividade. Mas de repente, peraí, parece que ela também é branca? O termo nasceu nas redes sociais e viralizou em 2018 por causa da jornalista Wanna Thompson. Podemos começar um tópico e postar todas as garotas brancas fazendo cosplay de mulheres negras no Instagram? Vamos divulgá-los porque isso é alarmante. Ela disse depois que a intenção era expor o que ela considerava ser uma epidemia. Celebridades brancas que estavam imitando a imagem de mulheres negras homicigenadas para lucrarem com isso. A Sucelite Kim Kardashian foi acusada de fazer blackfishing quando escureceu bastante a pele para vender maquiagem. E quando copiou a estética de mulheres negras nesse ensaio. Tá, na verdade, não foram só nessas vezes. Mas então é tipo apropriação cultural? É parecido, anda muito junto, mas não é a mesma coisa. A apropriação cultural é o ato de pegar ou usar coisas de uma cultura que não é a sua sem mostrar que você entende e respeita essa cultura. O blackfishing é um passo além disso. É copiar a aparência de uma mulher negra, usando maquiagens, procedimentos estéticos, filtros, para buscar status, recompensa social ou financeira. Blackfishing fala sobre poder, mas também fala sobre dinheiro, porque a aparência e o estilo que estão sendo copiados são criações em que mulheres negras foram pioneiras. E claro, nunca foram reconhecidas por isso. Quando mulheres brancas ganham dinheiro fazendo campanhas e comercializando a estética de mulheres negras, elas estão ajudando a disseminar a ideia de que a negritude até é bem-vinda desde que não venha com pessoas negras. Blackfishing é afroconveniência, ou seja, pessoas que só são negras quando isso fica bem no clipe, na selfie e na publi. Mas retiram a negritude como um acessório quando não tem ganho suficiente. Embora traga uma discussão importante, a ideia de blackfishing precisa ser vista com muito cuidado. Por causa do racismo, é comum que mulheres negras e não brancas tentem se embranquecer e apagar seus traços. Quando passam até o orgulho da sua identidade e começam a assumir as próprias características, o que precisa ser questionado é o sistema de opressão que fez elas se esconderem por anos, e não a decisão delas de terem tentado se proteger se esforçando para se encaixar num padrão. O processo de colonização no Brasil deixou muitas pessoas em um limbo racial. O famoso preto demais para ser branco e branco demais para ser preto. Um não lugar que, no fim das contas, é muito doloroso. Mulheres negras sempre foram forçadas a se enquadrar em um padrão estético europeu. E se hoje muitas de nós conseguem amar os próprios traços, é porque isso é resultado de um movimento de resgate de afirmação estética que vem de muito tempo. Ter os nossos traços copiados por pessoas brancas é uma forma de esvaziar nossa identidade mais uma vez. Valorizar sem sequestrar e apagar é uma lição que as pessoas brancas precisam aprender urgentemente.